Pessoal, vamos falar sobre o Bitcoin se beneficiando com esta guerra infeliz que está acontecendo com essa invasão da Ucrânia pela Rússia. Pelo menos vai ter este lado positivo, vamos entender o que está acontecendo aqui. Essa notícia foi sugerida por Rei Voluntário, Carlos e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. A Hillary Clinton está querendo que as exchanges americanas bloqueiem contas de russos. E isso é uma coisa muito ruim. Eu não gosto dessa solução de bloquear o Bitcoin para os russos ou coisa do gênero. E você pode falar assim, caramba Peter, mas você está falando que você é a favor das sanções americanas à Rússia, que a Rússia vai cair por causa das sanções, que isso é uma coisa importante, até libertária, coisa e tal. Como é que você pode ser a favor das sanções econômicas com o dinheiro estatal e não a favor das sanções do Bitcoin? O motivo é muito simples, porque o objetivo da sanção é enfraquecer o governo russo, não é sacanear a população russa. Sim, é lógico, as sanções também prejudicam a população russa. Não há o que dizer, evidentemente, que prejudicam, mas prejudicam muito mais o governo russo. Por quê? Porque o cidadão russo, tendo a limitação na conta dele em rublos e coisa e tal, ele pode sair por outros caminhos. Ele pode ir para o Bitcoin, ele pode fazer negócio com a China, ele pode fazer negócio com outros países, ele pode sair da Rússia. As sanções tiram principalmente força do governo russo. Muita gente está falando aí, ah, está vendo, fizeram a Visa e a Mastercard fizeram sanções na Rússia, e daí agora os bancos russos estão usando uma operadora na China. Ha, 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 não mudou nada, viu? Não, mudou pra caramba. O governo da Rússia perdeu soberania nessa história aí, perdeu controle. Se antes ele era atendido por multinacionais que, embora sejam ocidentais, não são controladas pelo governo americano, agora ele está na mão de uma empresa controlada pela China, porque na China as empresas são certamente controladas pelo governo chinês. Então ele perdeu, sim, soberania. No final das contas, essas sanções acabam, sim, prejudicando principalmente o poder do governo. Principalmente o poder do governo tributar a economia, né? Porque a economia dele cai muito. Então os indivíduos podem conseguir se virar, sair daquilo ali, mas o governo acaba muito prejudicado. Não estou dizendo que não prejudica os indivíduos, não. Também prejudica os indivíduos, evidentemente. Todos nós somos prejudicados pelas pessoas que são o chefe do Estado que a gente está. Infelizmente, tudo uma cambada de ladrão, mas faz parte da nossa sina. Isso está acabando, daqui a pouco acaba esse troço aí, né? Enfim, por outro lado, a criptomoeda é justamente uma forma do indivíduo fugir do poder estatal. Então o ideal realmente é que existam sanções econômicas, digamos, no mundo estatal, que é com dinheiro estatal, com trocas estatais, esse tipo de coisa. Por quê? Porque isso machuca o governo russo principalmente. E nas criptomoedas você deixa o mais livre possível para os indivíduos russos saírem o máximo que eles puderem do guarda-chuva do Estado, né? Da obrigação de dar dinheiro para o Estado. Então eu sou totalmente contra esse tipo de coisa aqui, né? De bloquear moeda criptográfica em exchange, por mais que seja válido para a Ucrânia e coisa e tal. Concordo, a Ucrânia tem direito de exigir sanções mesmo, mas em criptomoedas o ideal é não fazer isso. Deixa a Rússia se ferrar lá. E se a Rússia adotar o Bitcoin, melhor ainda porque, lembra, o problema é enfraquecer o governo russo. O Bitcoin naturalmente enfraquece o governo. Então pronto, já está resolvido o problema. E pode acabar que esse seja o lado positivo desta guerra, né? Dá para ver que os governos todos estão preocupados. O Biden está preparando regulamentação de criptomoedas nos Estados Unidos. Isso é uma coisa séria. Muito... Eu falei isso logo em um dos primeiros vídeos que eu falei sobre essa guerra. Você pode ter certeza que eles vão falar assim Ah, está vendo? A Rússia está saindo das sanções através de Bitcoin. Vamos regulamentar o Bitcoin. Isso certamente vai acontecer. Certamente vai ser uma jogada que eles vão usar nessa forma para tentar conter o Bitcoin. Eles já querem conter o Bitcoin há mais tempo, porque isso tira poder deles. Vão aproveitar essa oportunidade da guerra para tentar regular mais o Bitcoin, para evitar mais a circulação dele. Mas vocês sabem, isso não adianta nada no final das contas, né? Só para vocês terem uma ideia, a expectativa dessa regulamentação é que, da mesma forma que na Europa, ela proíba carteiras próprias. Ou seja, você não poderia ter um nodo Bitcoin com Bitcoin na sua máquina. Você pode comprar Bitcoin na corretora, pode transferir de uma corretora para outra corretora, e pode transferir daquela corretora para dólares ou para reais, mas não poderia transferir dali para outra carteira, né? E, lógico, eles podem fazer isso? Podem, lógico, porque as corretoras são todas grandes empresas. Eles obrigam ela a ter que proibir sair e tirar o Bitcoin da corretora. E, no que eles fizerem isso, ninguém tem como comprar Bitcoins em corretoras e tirar o dinheiro dali. E daí, ali, eles têm, o governo tem todo o controle em cima disso. O problema é que não é a única forma de você comprar Bitcoin. Existem a BIS, que existem vários formatos peer-to-peer para você comprar Bitcoin, que você evita esse problema dessa regulamentação, né? Enfim, vamos ver o que vem disso daí. Lógico, quando a gente souber mais detalhes sobre essa regulamentação, a gente vai fazer vídeo sobre isso. Mas, certamente, é um problema disso daí. Por quê? Ao mesmo tempo que é um problema, é uma oportunidade, tá? Tem muita gente falando que uma nova ordem mundial está nascendo. O Bitcoin pode ser o protagonista dessa nova ordem mundial, como diz o Credit Suisse, né? E, aqui, é de novo sobre o Biden falando sobre o dólar digital. O Bitcoin, aqui, tá falando que disparou. Não disparou, não, tá? Não sei daí que o pessoal tirou isso daqui, não, né? Enfim, já tem muita gente percebendo isso que eu falei no meu vídeo lá, que eu falei sobre a guerra na Rússia. Antes de começar a guerra na Rússia, que, na minha visão, naquela época, era apenas a pressão dos Estados Unidos em cima da Rússia, né? Não havia guerra ainda, não havia invasão à Ucrânia ainda. E, na época, eu falei, olha só, isso aí, se a Rússia adotar o Bitcoin, pode ser um game changer. Pode ser, realmente, alguma coisa que muda a coisa toda e coloca o Bitcoin como a moeda global no mundo moderno, né? E é muito curioso você ver um monte de gente com essa mesma visão agora. E, inclusive, tem um vídeo do Ray Dalio, recente, dia 2 de março agora, em que ele fala sobre ciclos da nova ordem mundial, né? Mudança da nova ordem. E aí ele falando sobre como houve uma época que os holandeses estavam dominando o mundo, que a moeda holandesa, lá na época da Companhia das Índias Ocidentais e coisa e tal, estava dominando o mundo. Aí, depois disso, a Inglaterra passou a dominar o mundo, passou a ser a libra, a moeda inglesa, passou a ser a moeda corrente no mundo todo, na época do grande império inglês. E, depois da Segunda Guerra, foi o dólar. O dólar cresceu bastante. E aí, na visão do Ray Dalio, ele fala que não, isso é natural, é um ciclo. E a tendência é que, quando você chega aqui em cima, o país fica super confidente, acha que é dono do mundo, começa a querer resolver todos os problemas do mundo, e, com isso, acaba perdendo relevância, perdendo importância, e começa a decair. E ele aponta justamente essa questão das sanções com a Rússia como uma possibilidade do dólar estar decaindo. E a verdade é a seguinte, o dólar já está decaindo há muito tempo. Essas sanções com a Rússia podem prejudicar mais o dólar? Podem. Mas esse movimento do dólar decair já tem vindo há muito tempo. O erro que eu acho que o Ray Dalio comete nesse gráfico aqui, em que ele fala, na visão dele, é o renminbi lá, o yuan chinês, que está crescendo, que vai ser a próxima onda. Por quê? Porque, na visão dele, o que importa é o volume do PIB, a quantidade, a força econômica do país que acaba dominando a economia mundial e impondo a sua moeda. E eu vou discordar respeitosamente do Ray Dalio, porque, no final das contas, se você olhar essas curvas aqui, você percebe que elas sempre foram em caminho de mais liberdade. O governo holandês sempre foi um governo um pouco mais liberal que os demais da Europa. E por isso ele teve essa onda grande com a moeda dele sendo a principal do mundo. Por quê? Porque ele tinha um princípio libertário, um princípio mais liberal do que os outros países, pelo menos. É lógico, nenhum país pode ser chamado libertário, porque tem um governo, mas é mais liberal que os demais ao redor dele. Então eles fizeram a primeira onda, justamente capitalismo, troca voluntária, companhia das Índias Ocidentais e coisa e tal. A Inglaterra também tem um governo cada vez mais, ou era na época, se tornava cada vez mais liberal, cada vez menos centrado na figura do rei. O rei já não manda mais nada na Inglaterra há muito tempo, já é tudo por um congresso, já tem medidas de liberdade econômica muito fortes, não foi à toa que a Revolução Industrial aconteceu por lá. De novo, o que muda não é o poder econômico do país, o que muda é a liberdade econômica. E da mesma forma, os Estados Unidos foi quem cresceu ultimamente. E os Estados Unidos estão caindo o dólar? Estão caindo o dólar. Mas eu aposto para você que não vai ser o RMB que vai subir aqui, vai ser o Bitcoin. Por quê? Porque é mais liberdade, significa uma liberdade maior para o mundo todo. Todos os países podem usar isso sem se sentir pressionados pelo país que controla o Bitcoin no final das contas. Então, eu acho que isso daqui, chinês, não vai ser não. E a economia da China anda bem mal, não sei se vocês sabem. Embora os números continuem excelentes, isso não quer dizer nada no final das contas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.